Como é que é malta? Bem-vindos a mais um episódio da nossa rubrica. Hoje para falar da conquista da Taça da Liga e também para falar das movimentações de mercado que tivemos nestas últimas horas e pronto, no último dia de mercado, no geral. Temos mesmo muito para falar hoje, portanto vou já desde aí começar pela Taça da Liga porque é uma conquista que eu já tinha dito no episódio anterior que era mais que obrigatória, estava claramente ao nosso alcance. Acho que foi um jogo em que fomos claramente superiores do primeiro ao último minuto, não me convencem do contrário porque o Sporting foi mesmo muito superior e esta equipa do Benfica, mais uma vez a deixar provas, que dos três grandes é atualmente a equipa mais fraca em Portugal. O Benfica faz um remate e acaba por chegar à vantagem, mais uma vez aquele lado direito da defesa, aquela combinação de joga e neto, aquilo não dá, não dá simplesmente e este gol do Soblinha realmente recai mais sobre o neto, as culpas, e acho que o Sporting devia procurar um central, obviamente neste mercado já não procura, mas no verão claramente temos que procurar um central. Ao começarem a investir noutros serendrais, como temos o exemplo do José Marçal, que está na equipa B, que veio do Barcelona ano passado e que é um jogador que até pode ser interessante, mas pronto, isto vai dizer que o Sporting foi claramente superior, acabamos por vencer o jogo, na segunda parte marcamos gol através do Inácio, um grande cabeceamento, o Inácio que fez um jogão com o Coates ausente, ele, um minuto de 21 anos, a fazer um papel daqueles foi algo fantástico e é um jogador brutal, o Sporting até recusou 30 milhões do Newcastle por ele agora nos últimos dias de mercado, e bem na minha opinião, porque é um jogador muito bom, obviamente ainda tem muitas falhas, mas é jovem, tem mais que tempo para crescer e tem um potencial enorme. E depois entra o Porro, que eu acho que foi o fator do jogo, foi o Game Changer, e faz aquele passo fantástico para o Sarábia que com muita calma finaliza, e completou assim a revira volta do Sporting, vitória mais que justa, o Benfica, volto a dizer, muito fraco, podem vir dizer o que quiserem, podem vir dizer que há penaltis, que há isto, que há aquilo, não há nada, o Benfica foi claramente inferior ao Sporting neste jogo, e pronto, MVP deste jogo, obviamente, para o Bussarabio, um golo e uma assistência, tenho muita pena que este senhor no fim da época se vá embora, porque é um jogador muito bom, mas claramente é um jogador acima do que é a nossa liga. Falando agora então do mercado, porque tivemos muita coisa a acontecer nestes últimos dias, começando pelo Edwards, que era aquilo que já se esperava, era o único alvo do Sporting para este mercado, e finalmente conseguimos, na minha opinião, um bom negócio, conseguimos então despachar o Bruno Gaspar, que já estava no clube há dois anos sem fazer nenhum, conseguimos despachar, despachar entre aspas, impostar o Eugenio Katam, que até é um jogador interessante, sinceramente, vai ter espaço no Guimarães e vai ter uma boa margem de progressão, e logo se vê se eles vão exercer a opção de compra por ele ou não. E depois acho que também demos ali um direito de preferência pelo, não sei se é pelo Plata ou por outros jogadores do Sporting, a mim me parece um bom negócio, conseguimos o Edwards por 7 milhões e meio, mais estes dois ativos, e na minha opinião é um bom negócio, agora é ver como é que o Edwards chega, como é que vai ser o impacto dele na equipa, e aos poucos e poucos, como é que ele se vai adaptando. Depois, a saída do TT, que foi algo que, confesso que fiquei, não fiquei feliz, obviamente nunca ficamos felizes de ver um jogador da formação sair, mas fiquei, acho que foi um bom negócio por parte do Sporting, talvez devêssemos ter adicionado um bocadinho mais à cláusula de compra do Stuttgart, que eu acho que é de 7 ou 8 milhões, mas é um jogador que não tinha espaço no plantel, claramente não tem qualidade atualmente para jogar no Sporting, foi muito importante na conquista do título passado, é verdade, foi, mas atualmente eu acho que não calçava, e o Sporting fez bem a despachá-lo, é a mesma coisa com o Jovan, que o Jovan sempre foi um jogador muito, muito inconstante, às vezes tinha aqueles momentos em que parecia o Ronald Prime, nos momentos a seguir, ia-se completamente abaixo, obviamente também teve muitas lesões, e isso também influenciou, mas acho que foi um bom negócio. Talvez aqui também devêssemos ter adicionado um bocadinho mais à cláusula de compra, que está na volta dos 7 ou 8 milhões, acho eu, eu acho que 10 milhões, ele já podia ter saído pelo dobro há uns anos, portanto, 10 milhões tinha sido se calhar o mínimo para deixar aqui na cláusula de compra. Obviamente que o Sporting precisa do dinheiro e eu compreendo, agora é ver como é que eles se rascam, se realmente vão justificar que os clubes ativem a cláusula de compra, e vamos ver se um dia ainda não voltam ao Sporting ou não. Não nos podemos esquecer que o Sporting é um clube que tende a apostar na formação, atualmente no plantel só temos Bragança e Gonçalo Inácio, assim que eu me tenho já lembrado da formação, claro, também temos o Palhinho, ok? Mas assim, dos mais novos só temos o Bragança e o Gonçalo Inácio, e acho que está na hora de começar a puxar mais jogadores cá acima, dar-vos mais minutos, dou-vos o exemplo do Flávio Nazinho, dou-vos o exemplo, se calhar, até do próprio Rodrigo Ribeiro, que pode vir a ser uma opção, enfim, o Amorinho lá sabe o que faz, até o próprio Diego Calai, porque o João Virgínio não me dá muita segurança na baliza, não sei se vamos ir ser a opção de compra por ele, mas o Diego Calai parece-me ser um jogo interessante, que pode vir a ser guarda-redes do Sporting. Mas pronto, e por fim, falar daquele que foi o movimento que eu penso que nós, Sporting, ficámos mais contentes, que foi o regresso de Slimani, a bola já tinha noticiada há uns dias, depois houve ali uns problemas nas negociações, e que ele queria mais salário, isto e aquilo, mas felizmente veio para o Sporting, voltou ao Sporting, temos assim uma alternativa ao lugar do Palhinho, é um jogador que, obviamente, todos nós Sportingistas o adoramos, e vamos ver como é que vai ser, obviamente não vai ser aquilo que era há 5 anos, quando saiu do Sporting, mas é um jogador que com certeza vai dar outras garantias, e vai dar outras opções que o Palhinho não oferece. Agora é ver, acho que, vou ser sincero, é muito difícil conquistarmos o campeonato este ano, depois destes dois dias que tivemos, que foi com o Braga e com a Santa Clara, seria preciso ganhar no Dragão, e depois ainda esperar por umas escorregadelas do Porto, é muito complicado ganhar o campeonato, mas de uma maneira ou de outra, estamos cá para lutar até ao fim, e veremos como será. Pronto, agora falando do próximo jogo, que é já hoje, presumo que vocês estejam a ouvir esta rubrica na quarta-feira, hoje o jogo com o Bessado, no Jamor, não é um terreno fácil, eu já tinha dito isto no episódio anterior, porque o Sporting sempre teve muitas dificuldades com o Bessado, da época passada, não sei se se lembra, o ano passado vencemos lá 2-1, se não estou em erro, mas foi um jogo em que tivemos muita sorte, há que admiti-lo, e depois, em casa, quase seguimos perdendo, foi o Jovan até, que marcou um penalti aos 95, ou logo é que foi, e conseguimos empatar, ou seja, a Bessado, apesar de ser uma equipa fraquíssima, e ser uma equipa que eu penso que todos nós, queremos que deixe de divisão, é uma equipa que às vezes até pode gerar algumas complicações, ao Sporting, portanto, a encarar o jogo como devemos encarar, e obviamente, para vencer. Por hoje é isto, malta, volto depois para falar deste jogo com o Bessado, e depois também com o jogo com o Famalicão, porque acho que não vale a pena estar a fazer assim, dois episódios numa semana, ou seja, volto para a semana, para falar do jogo com o Bessado, e do jogo com o Famalicão, espero eu também já com as estreias do Edwards e do Slimani, e depois veremos. Até lá, um grande abraço, e até ao próximo episódio. Tchau, 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 tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau.